Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal, quem não é inscrito já se inscreve, ativa o sininho e deixa bastante like nesse vídeo aí E olha só galera, teve nova atualização aqui no WikiWizards e nós vamos estar mostrando aqui pra vocês como pegar o novo item aqui de alien Como vocês podem ver, eu não peguei ainda e vou estar pegando junto com vocês, então vamos lá tentar pegar esse item Primeiro eu já fiz uma porçãozinha aqui de velocidade, vamos lá Primeiro nós temos que ir aqui, nessa barraca aqui, ela fica do lado da cachoeira É onde você vai pegar aqui seu item, você vai virar uma vaquinha aqui, uma vaca aqui, tipo abduzida, sei lá mano, que é isso aqui Aí você vai pedir, vai falar com ele aqui, ele vai te dar o item, você clica aqui em ok, pronto Aí você vai se teletransporta para o seu caldeirão e simplesmente eu vou colocar aqui junto com as patas de girafa que pra mim ficar muito rápido Então vamos lá, tomei a porção, já virei uma vacona aqui, uma vacona muito louca aqui, muito louca e rapidona E quando você toma essa porção, aparece aqui ó, esse disco aqui ó, que no caso ele vai, ele rapitar aí pra dentro Ele rapitar aí pra dentro cara, da nave né, então vamos lá, você vai ser abduzida agora Fui abduzida ó, você só precisa encostar debaixo da luz branca Aí você tem que entrar aqui mano ó, se liga, pera um pouquinho aqui ó Vamos esperar um pouquinho, vamos esperar fechar isso aqui Vamos lá, vamos lá, ah pronto Pronto ó, você tem que entrar nessa área verde ó, aí aqui vai escanear ó, pronto, você entrou aqui Agora tome muito cuidado com essas linhas vermelhas ó, tentem ficar aqui ó, nunca cheguem aqui nesse espilar ó Nesse espilar tá vendo ó, que é de onde sai o laser ó, o laser ó, como vocês podem ver é de onde sai o laser, vocês viram? Eu encostei ali e saiu ó, fica olhando a minha, a minha estratégia viu mano ó, vou lá de novo Fica olhando a minha estratégia agora, sem erro Cadê, onde é que tá? Ó lá, tá vindo ali Tá vindo ali, vamos lá, vamos lá, corre, 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 vamos pegar, vamos pegar Mas tem que ser abduzido né Pronto, vamos lá Ó, já fui abduzido Pronto, agora vamos lá Pronto Ó, fui torcendo escaneado Vamos lá, vamos lá Pronto ó, agora abriu Aí vou ficar aqui ó, fora desses espilar mano ó, tem que ficar fora dos espilar ó Como vocês podem ver ó, fora dos espilar ó Tô fora dos espilar, agora vou vim pra cá ó Ó, fora dos espilar ó, não vou agora não Não vou arriscar morrer não cara Pronto Ó, como vocês podem ver só tem esse daqui agora ó Só tem esse, pronto ó Fora desses espilazão aqui ó, pronto Pronto, aí agora você tem que passar por esse parkour aqui mano ó Vamos vindo aqui retinho Pronto, tem que ter muito cuidado, senão você volta tudo de novo velho Pronto ó, tô quase conseguindo Quase conseguindo Aí pronto, consegui Agora mano, nós temos que conseguir aqui Passar por esse laser aqui Então já vamos pular pra cá E vamos analisar aqui como é que nós vamos passar por aqui Ó, como vocês podem ver primeiro Nós temos que passar pra cá ó Então vamos esperar ele vir aqui ó Venha, vem o laser Agora quando ele coisar nós vamos correr pra cá Corre, 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 pronto Cheguemos aqui Vamos ficar aqui nesse canto Agora parece que eu tenho que Tenho que chegar naquela cabine velho Então vamos esperar aqui ó Vamos esperar ele dormir aqui ó Pronto, dormiu Corre, corre E agora mano, o que é que nós faz? É só isso? Deixa eu ver Ah, pronto Apertei o botão ó Só precisa apertar o botão E eu peguei meu item Foi isso? Eu peguei o item ou não? Ah, voltei galera ó Peguei o item Como vocês podem ver aí É, não é difícil mano É muito fácil E muito legal também Agora vamos testar ele aqui ó Ele já tá aqui na minha mesa ó O alien parasita velho Agora vamos testar a nova poção Vamos virar logo esse alien aí mano Que deve ser muito fera velho Deve ser muito bonito Vamos lá Ui, socorro Socorro, virei um alien mano Olha que da hora velho Olha isso aqui mano É muito top velho Nossa, que legal velho Pronto Agora vamos misturar velho Algumas poções aqui Vamos virar um alien voador? Vamos Vamos virar um alien voador Ó, já virei um alien voador Vamos dar um reset Vamos lá Vamos ver aqui se dá pra me voar cara Um alien que voa Vamos lá Deixa eu ver como é que eu vou ficar Oxi Oxi Como assim velho Ó como é que eu fiquei ó Ó meu corpo Socorro, alguém me segure Olha que loucura velho Olha que loucura mano ó Você fica meio sem controle Mas você consegue controlar um pouco velho Mas agora endoidou de vez Endoidou de vez velho Agora não teve controle mais não É muito da hora essas poções Vamos fazer mais algumas misturas? Vamos Vamos colocar o alien E vamos colocar o ovo do vulcão E vamos ver aí O que é que vai dar velho Vamos lá Ó, não deu nada galera Não deu nada Agora vamos misturar mais Com bambu Sempre dá alguma coisa mano Com bambu Ah, não deu Ô louco Então com a fadinha Vamos colocar com a fadinha Vamos ver aqui o que é que vai dar mano Um alien minúsculo será? Vamos ver aqui Ó Ô louco Eu virei aquele carinha O bichinho lá de guerra nas estrelas Mano ó Eu achei louco velho É muito da hora mano Muito da hora Ó, muito bonito mano Ó Ó a carreira dele Isso é louco É da hora demais velho Esse novo item aí Vamos botar com o item de Robux Que é o gelo aqui que eu tenho Vamos Vamos lá Vamos ver aqui se dá alguma coisa Ó, não deu em nada mano ó Mas vamos colocar aqui então Com uma arma velho Uma arma aí de Uma arma de astronauta velho Deve ser muito top velho Oxi Ah, pensei que era uma arma mais bonita Mas é um laser azul Como vocês podem ver ó Pensei que ia dar alguma coisa Mais da hora Mas tá bom Tá bom Vamos testar aqui Com um sapo agora mano Vamos testar com um sapo Pronto ó Vou virar um alien sapo Nossa que legal velho Vamos lá, vamos lá Vamos virar um alien sapo Oxi Olha que legal velho Oxi Olha que da hora velho ó Umas antenas aqui com um olho mano É muito top cara Muito top Agora vamos dar um reset aqui ó E vamos fazer mais algumas misturas Vamos lá Vamos colocar com um robux velho Vamos colocar com um robux Ó, não deu em nada galera Vamos testar tudo Agora um alien gigante Deve ser muito top hein Vamos virar aqui um alien gigantão Deve virar aí tipo um Um monstrão grande aí Oxi Olha Olha que preço Ô louco velho Que da hora Vamos ver se tem como fazer um Um bichinho de estimação de alien velho Vamos Deixa eu ver aqui se vai dar alguma coisa Eu acho que não vai dar não Ah, não deu mesmo galera ó Então vamos fazer outras coisas aqui Vamos colocar um alien de mel Vamos fazer um bocado de testes aqui Ó, não deu em nada também Vamos colocar um aranha então Vamos fazer um aranhinha Pronto Vamos botar um aranha Tem o O cérebro ali O cérebro eu creio que vai dar alguma coisa mano Com o cérebro aqui ó Não deu em nada Nossa Então vamos colocar um sanduíche Ó, o sanduíche deu um parasita velho Ó Um parasita Ele no caso entrou em minha mente Como assim? Ô louco Olha o mapa como é que ficou Ficou muito da hora velho Ó, ficou muito bonito Ó, se liga O mapa ficou todo verde Vamos dar um restart aqui Nossa, dá até medo velho É muito da hora É, então galera Vamos fazer mais alguns testes mano Vamos fazer mais alguns testes Tem muita coisa que eu não testei ainda velho ó Tem também aqui a A coisa não deu nada aqui O refrigerante Vamos botar o peixe Tem também o feijão A dinamite Vamos testar aqui Vamos botar a dinamite Que sempre dá alguma coisa com a dinamite Ó Um alien explosivo mano Vamos lá Vamos virar um alien explosivo Cadê? Cadê? Ah, ô louco Não apareceu não Deve ser alguma coisa aí que você tem que fazer Ó Ô louco Eu vou ser abduzido Quando você usar com a granada mano Ó, com a dinamite Que legal velho Que legal É muito top Meu Deus do céu Vamos lá ó Coloquei o feijão também Não deu nada Então vamos colocar o camaleão Eu não coloquei ainda O camaleão Vamos ver aqui o que é que vai dar mano Com o camaleão Vamos ver As poções com o camaleão Sempre dá Nossa Virei um alien velho Virei um alien verde Que da hora E aí maninho Ó Um salve aqui Pra Vamos dar uma olhada aqui pro nome dele mano Ó É Ué 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 Arquitr 1, 2, 3 É mano É isso aí Não dá Não dá pra saber direito Mas eu vou falar aqui com ele E aí Pronto Agora vamos começar aqui Terminar aqui Nossos testes Né mano Vamos terminar aqui nossos testes E Eu vou colocar o último item Que de teste aqui Que eu quero fazer Tem mais dois no caso Eu vou colocar aqui Tem também a luva Mas eu não vou colocar a luva não Ah Mas eu vou colocar mano Deve ser muito da hora aí Que uma luva Vamos lá Ó Com a pimenta não deu nada E vamos testar só o último Com esse aqui ó Ó Deu alguma coisa aqui ó O Ele O item do alien mano Com O que foi que eu coloquei mesmo Ih Eu me esqueci mano Ah botei foi com a luva Foi Pronto O item do alien Com a luva E vamos ver o que é que vai dar Ah Deu uma luva normal Só que ela tem algum tipo de Ah não Ficou Foi a pimenta mano Eu tô Eu fiz a poção errada aqui galera Pera aí Vamos fazer de novo então O item do alien Com a luva Pronto Ó Não deu em nada Então Pra finalizar aqui Vamos fazer aqui Com a pata de girafa E vamos ver aí O que é que vai dar mano Vamos lá Oxi Olha que loucura velho Ai porque eu deixei tudo misturado mano Mas é isso aí galerinha Agradeço demais Vocês tem assistido esse vídeo até aqui Peço que se inscreva aí no canal mano Deixe bastante like Valeu Tamo junto É nóis E fui